Quando estamos a fazer um lançamento, em especial no sistema informático, temos que considerar que um simples lançamento terá uma série de consequências, tanto consequências contabilísticas, no âmbito das demonstrações financeiras, como consequências de âmbito fiscal, e de âmbito fiscal muito relacionadas com aquelas declarações que a entidade terá de entregar, nomeadamente, à autoridade tributária. Vejamos o seguinte exemplo. Um exemplo sobre a contabilização de honorários. E vamos fazer esta contabilização no sistema informático e configurar corretamente o mesmo para que possa dar, efetivamente, segurança para todas as implicações de âmbito fiscal que daqui advém. Um determinado trabalhador independente que exerce uma atividade liberal trabalhou com a nossa empresa, tendo feito aqui uns serviços de consultoria, cobrando honorários de 6 mil euros, os quais estão sujeitos a IVA à taxa de 23%. Trata-se de um trabalhador independente enquadrado no regime normal do IVA, porque no ano anterior terá ultrapassado os 14.500 euros de volume de negócios e, consequentemente, está naturalmente sujeito a IVA. E, pela mesma razão, e porque está a trabalhar connosco, que somos uma entidade com contabilidade organizada, há que fazer uma retenção em sede de IRS à taxa de 25%, a qual incide sobre o montante base dos honorários. Ou seja, quando procedermos ao pagamento a este trabalhador independente, teremos como base os 6.000 euros dos honorários, mais o IVA, ou seja, 6.000 euros mais 1.380 euros, o que daria 7.380, mas são retidos, aqui na nossa entidade, 1.500 euros de IRS, 25% sobre os 6.000, e que é um valor com sinal aqui negativo, ou seja, a pagar, teremos a pagar 6.000, mais o IVA, menos a retenção na fonte, ou seja, 5.880. O imposto retido na fonte, ele ficará retido na nossa empresa, que, até ao dia 20 do próximo mês, terá de o entregar às finanças, através daquilo que se chama a substituição tributária. Somos nós, entidade com contabilidade organizada, que nos vamos substituir, ao substituído, o consultor, para, por ele, entregar a quantia retida na fonte em sede IRS. Para ele, esta quantia nada mais é do que um adiantamento de IRS. As retenções na fonte são antecipações de imposto que vão sendo feitas. E este trabalhador independente, como já ultrapassou o limite previsto no artigo 53 do Código do IVA, esse mesmo limite, também funciona para referência, em termos da sua obrigatoriedade, de fazer aqui esta retenção em sede de IRS. Em termos da contabilização desta operação, a verdade é que não lhe vamos já pagar e, consequentemente, vamos começar por assumir um passivo, uma dívida. A fatura será contabilizada como honorários. O Código de Contas utiliza a conta 6224 para honorários. É uma conta de gastos. Vai ser debitada por 6 mil euros. Vamos ter direito a deduzir o IVA na vertente de IVA dedutível de outros bens e serviços. Utilizaremos a conta 2432 IVA dedutível. Já vamos ver no sistema informático qual é a divisão e a subconta adequada. Serão 1.380 euros. Vamos aplicar uma retenção em sede IRS que, para já, se constituirá como um passivo. O montante fica retido na nossa empresa para que, até o dia 20 do próximo mês, façamos o pagamento ao Estado. Enquanto não pagarmos, é dívida. E, portanto, vamos creditar a conta 242. Já vamos ver como é que é a subconta no sistema informático. Os passivos creditam-se pelos aumentos. Há aqui um aumento da dívida para com a autoridade tributária, para com o Estado, em 1.500 euros. E também um aumento da dívida para com o nosso fornecedor de serviços. Vamos ter de criar uma conta para ele. Os fornecedores de mercadorias e de serviços constituem a conta 2211. Nós, no código de contas, temos dois tipos de fornecedores. Os fornecedores de mercadorias e de serviços tratam-se da conta 221. Se for fornecedores de investimentos, nomeadamente para a aquisição de ativos fixos tangíveis ou intangíveis, será a conta 271 os tais fornecedores de investimentos. Mas aqui é um fornecedor de um serviço, utilizaremos a conta 2211 fornecedores conta corrente fornecedores gerais. Mais à frente, quando fizermos o pagamento ao fornecedor, temos de desreconhecer este passivo debitando-o. Os passivos debitam-se pela diminuição da dívida em 5.880 euros e como é feito o pagamento através do banco pela transferência, creditamos a conta de depósitos à ordem, é um ativo que acaba de diminuir, 5.880. Vamos então fazer este lançamento, nomeadamente a primeira parte do mesmo, no sistema informático. Vamos então para o sistema, o programa de contabilidade. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou começar por criar uma conta no código de contas, no plano de contas para este fornecedor. Por isso, vou abrir ali o plano de contas, verifico através da pesquisa na conta 2211 que não tenho o fornecedor criado e portanto vou criar dentro de fornecedores conta corrente, nos fornecedores gerais, uma subconta específica para este fornecedor. portanto 2211 fornecedores gerais depois vamos ali atribuir o número específico para este fornecedor fica assim atribuído o seu número trata-se do consultor podemos até atribuir-lhe o nome vamos imaginar que é o André o André é aqui o consultor da empresa trabalhador independente o André Silva automaticamente o sistema informático atribui a taxonomia 37 para os fornecedores gerais tem a ver com o SAFT da contabilidade e a expressão depois do saldo nesta conta no passivo corrente fornecedores ao nível do balanço e portanto tudo correto relativamente à criação desta conta portanto a partir de agora no nosso código de contas passamos a ter o André Silva o fornecedor o consultor fornecedor de serviços consultadoria à nossa empresa seguidamente temos de criar a respectiva entidade é como criar uma ficha aqui para o André Silva vamos identificar a sua identificação fiscal do André ele é portanto vamos ali o André Silva que é o consultor aqui da empresa depois teríamos de preencher todos os restantes campos ele é um sujeito passivo de IRS singular é um sujeito passivo de IVA sim cobra IVA à empresa e acabamos de criá-lo como sendo um fornecedor e até temos uma conta específica para ele que acabamos de criar mesmo agora e fazemos ali a ligação ao código de contas vamos então confirmar e temos tudo para fazer o lançamento vamos fazer um novo lançamento vamos imaginar que este lançamento foi feito agora em janeiro o lançamento presente não vai ser organizado num diário de compras porque não se trata de uma compra de uma mercadoria nós temos de em primeiro lugar considerar cada lançamento num diário e o diário mais adequado a este primeiro lançamento que nós vamos fazer que nada mais é do que esta parte que está aqui sublinhada a assunção de uma dívida perante o tal fornecedor de serviços de consultadoria como como não temos nenhum diário específico para esta matéria não se trata de uma compra de mercadoria trata-se de uma aquisição de um serviço vamos considerar num diário de operações diversas que é o diário número 6 aliás este diário de operações diversas é aquele diário onde nós registramos aqueles documentos que não podem ser tipificados nos diários anteriores conforme nós já sabemos a data de lançamento vamos considerar o último dia de janeiro e consideraremos que este documento foi por exemplo do dia 20 de janeiro o tipo de descrição trata-se dos honorários do consultor vamos agora à primeira linha de gravação do documento que tipo de documento nós vamos usar bom eu tenho aqui um documento adequado que é o documento 8 que são as faturas provenientes respeitantes aos trabalhadores independentes honorários imagine-se que era o documento 435 o número da fatura emitida e agora vamos a expressar aqui estas contas tudo começa com a conta 6224 que é a conta de honorários mas veja-se que no nosso sistema informático temos subcontas e temos de utilizar as subcontas só se pode fazer lançamentos em subcontas a partir do momento em que os honorários estão ramificados numa série de subcontas eu vou ter de ir ao encontro da subconta correta neste caso será honorários para outros com IVA dedutível porque nós vamos poder deduzir o IVA e portanto aqui utilizaremos a conta 622 491 a subconta a utilizar sabemos que o valor a débito é de 6.000 euros vamos então dar continuidade temos de integrar aqui com a respectiva entidade acabamos de dizer que era o André Silva criamos a tal entidade vamos dar continuidade aqui ao lançamento o sistema informático está a considerar que se trata do regime normal do IVA no continente a taxa é 23% está tudo correto os automatismos estão corretos o sistema informático automaticamente considera que o IVA dedutível será na conta 2432 312 é um IVA dedutível de outros bens e serviços nomeadamente a taxa normal 1380 euros correto e agora eu vou considerar não nos vamos esquecer da conta das retenções em sede e IRS o tal passivo a dívida que nós vamos agora assumir então terá de ser a conta 242 mas vamos ver que no nosso código de contas tudo está muito mais desenvolvido temos os rendimentos profissionais os rendimentos profissionais para residentes não residentes trata-se de um rendimento profissional pago a um residente é a conta 24221 a subconta 24221 que se constitui como um passivo ou seja um valor a crédito de 1500 euros entretanto o sistema informático está a assumir já todas todos os automatismos para que venha efetivamente a gerar corretamente mais à frente as declarações fiscais e agora a conta 2211 para o fornecedor vamos só recordar ali no código de contas que criamos ali o André Silva com esta subconta o valor agora no âmbito da conta 12-1 aliás na conta 22-1-1 é um valor que vai ser a crédito uma vez que vamos assumir aqui um passivo uma dívida no valor de 5.880 euros sabemos que nos lançamentos contabilísticos vigora o princípio das partidas dobradas em cada lançamento o somatório dos débitos terá de ser igual ao somatório dos créditos veja-se que na parte superior aqui do sistema temos para já um total a débito de 7.380 e um total a crédito de 1.500 ainda não existe equilíbrio e vamos registar a crédito 5.880 então com o control seta para baixo obrigamos o sistema a equilibrar o lançamento veja-se no canto superior aqui direito já temos o total a débito igual ao total a crédito está garantido as partidas dobradas e portanto o lançamento está devidamente confirmado posteriormente quando procedermos ao pagamento ao fornecedor teremos de fazer um novo lançamento aí convém ser no diário de bancos uma vez que estamos a fazer um pagamento via transferência bancária em que vamos debitar a conta 2211 por 5.880 e creditar a conta do banco a 12.1 por 5.880 há aqui duas grandes implicações fiscais em sede para já de IRS o valor das retenções na fonte terão de ser pagas à autoridade tributária até o dia 20 do próximo mês vamos ter de entregar uma declaração de retenções da fonte de IRS e depois emitir o documento de pagamento obviamente que irão os vários trabalhadores independentes poderá não ser apenas este mais outro conjunto de retenções noutras categorias temos também aqui a dedução do IVA que foi feita direito a deduzir o IVA e portanto é algo que depois vamos ter de expressar na declaração periódica de IVA o valor a deduzir é de outros bens e serviços e vai ser colocado pelo sistema informático no campo 24 da declaração periódica do IVA é um automatismo que vai ser feito e também não esquecer que no próximo ano até ao dia 10 de fevereiro esta entidade vai ter de entregar a declaração modelo 10 onde vai ter de identificar o trabalhador independente os rendimentos que lhe pagou durante o ano o tipo de rendimento que no caso será B de acordo com as instruções da declaração o código B vai identificar efetivamente os rendimentos da categoria B e portanto serão assim identificados de qualquer forma nunca nos podemos esquecer das instruções da declaração modelo 10 e para além de identificar vai identificar também para além do tipo de rendimento B o local continente se assim foi a retenção em sede e RS o respeito e valor obviamente que se continuarmos a fazer mais pagamentos ao longo do ano serão os valores totais de honorários ou rendimentos da categoria B de retenções na fonte os valores totais que até o dia 10 de fevereiro do próximo ano serão declarados pela entidade através da declaração modelo 10 portanto são apenas algumas consequências de âmbito fiscal que decorrem de um simples lançamento que mexe com IRS mexe com IVA mexe por exemplo com o próprio a própria determinação do resultado contabilístico da empresa estamos a falar aqui de um gasto de honorários que vai diminuir o resultado contabilístico da empresa e que no caso concreto é fiscalmente aceito porque nada obsta no código do IRC que este gasto que está diretamente relacionado com a atividade da empresa promove efetivamente a obtenção de rendimentos é um gasto que será aceito na perspectiva fiscal continuaremos nas próximas videoaulas com mais lançamentos e com um conjunto de comentários de âmbito contabilístico e fiscal para cada um deles muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até à próxima e até à próxima